Eu sou tudo para elas, elas tão comigo Querem estar comigo de segunda a domingo Dizem oi da pô, ei, o meu vício E quando estou com elas, dizem que é livre Não sou mecânico, por isso não reparo Sou mau condutor, estrada com seu carro Hassel assumido, passa no cigarro Sou tudo para elas, porque faço até no carro Puts, desistem, sou um black raro Sou tudo para elas, tô quase a desmaio Mas sou quem faz trago no meio desses gajos Eles dão borradas com a maneira que eu faço Aqui a mão, meu coração de aço Eu e o amor, nunca tivemos um laço Porque o que eu faço, sou mesmo que eu faço O vosso chefe dá pra elas, tenho chance Eu sou tudo para elas, tudo para elas Tudo para elas, porque eu sei tratá-las Acho que já galas, acho que já galas Preparado pra dar tudo, baby, estás comigo Eis a felizada, é apenas uma noite Mas te sentirás amada Serás fiel a mim e serás minha aliada Sou tudo para elas, nada de namorada Ainda que dizes que não, teu coração diz que sim Baby, estás borrada com meus olhos, então me diz que sim Sou tudo para vocês, minha pose é tão crazy Elas sabem disso, por isso me colam Nunca me isolam com as voces, baby Meu espírito é de ti, minha mente é tão quente Chamei o meu nome, gritem o meu nome Baixem minhas calças e cantem no meu microfone Eu dou tudo para elas, tudo para elas Tudo para elas, porque eu sei tratá-las Acho que já galas, acho que já galas Acho que já galas, que elas seguem a minha bala Tudo para elas, tudo para elas Tudo para elas, porque eu sei tratá-las Acho que já galas, acho que já galas Acho que já galas, que elas seguem a minha bala E achas que é mentira? Vem no meu puxo Vais dar umas pra gatas, tem com finta de capuxo Elas sabem disso, por isso elas me seguem Ficam borradas como os love e elas gêmeas Baby, please, sou mal intencionado Cuidado com minha calma, no quarto me desfaço Desça toda calma, desaparece na cama Me desculpa, dama, me desculpa, dama Mas te vejo como lençol, sou feliz pra tá na cama Eu sou um hustler, baby, verdadeiro Vejas-me calmo, não me chamas de tejo Porque no fundo, quero o teu queijo E quando perceber, já paguei no teu queijo Elas querem homens que chegam e resolvem E fazem como pedem, pra que elas não se fujam E este mesmo homem, eu posso o Neuro Shine Sou tudo pra vocês, bebe o resto que se engane Eu sou tudo para elas, tudo para elas Tudo para elas, porque eu sei tratá-las Acho que já gá-las, acho que já gá-las Acho que já gá-las, que elas seguem a minha fala Tudo para elas, tudo para elas Tudo para elas, porque eu sei tratá-las Acho que já gá-las, acho que já gá-las Acho que já gá-las, que elas seguem a minha fala Tudo para elas, tudo para elas, tudo para elas por viver tratadas Acho que já ganhas, acho que já ganhas, acho que já ganhas E aí segue a minha placa E aí